O microscópio. O microscópio. O microscópio amplia as células, ponto. O microscópio amplia as células, ponto. A lupa. A lupa. A lupa examina os detalhes, ponto. A lupa examina os detalhes, ponto. O saxofone. O saxofone. O saxofone. O saxofone toca a melodia, ponto. O saxofone toca a melodia, ponto. O saxofone toca a melodia, ponto. A pirâmide esconde os tesouros. O crocodilo. O crocodilo. O crocodilo. O crocodilo apanha a presa, ponto. O crocodilo apanha a presa, ponto. O crocodilo apanha a presa, ponto. A cereja decorates the cake. A cereja decora o bolo, ponto. Giosamahais. Mãe cereja decora o bolo. A cereja decora o bolo, ponto. Giosamahais. O vulcão O vulcão O vulcão espelha a lava.it O vulcão espelha a lava.it A tartaruga A tartaruga A tartaruga põe os ovos. A tartaruga põe os ovos. The owl A coruja A coruja The owl hunts mice. A coruja caça os ratos. A coruja caça os ratos. O relógio O relógio O relógio indica a hora.i O relógio indica a hora.i O violino O violino O violino Produz a música A coruja caça os ratos.i O narciz O narciz A coruja caça os ovos.i A coruja caça os ratos.i O narciso anuncia a primavera.i O farol guia os barcos ponto de arra. O sapo. O sapo apanha os barcos. O sapo apanha as moscas ponto de arra. O sapo apanha as moscas ponto de arra. O girassol. O girassol. O girassol segue o sol ponto de arra. O girassol segue o sol ponto de arra. A gravata completa o terno. A gravata completa o terno. O papagaio. O papagaio imita as vozes. O papagaio imita as vozes. A cascata. A cascata refresca o ar. A cascata refresca o ar. O canguru carrega o bebê. O canguru carrega o bebê. O canguru carrega o bebê. O cometa. O cometa. O cometa. O cometa atravessa o céu. O cometa atravessa o céu. O beija-flor. O beija-flor. O beija-flor suga as flores. O beija-flor suga as flores. A libélula. A libélula. A libélula sobrevoa o lago A libélula sobrevoa o lago O telescópio O telescópio observa as estrelas O telescópio observa as estrelas A bússola A bússola A bússola indica o norte ponto e A bússola indica o norte ponto e A ampulheta A ampulheta A ampulheta mede o tempo ponto e A ampulheta mede o tempo ponto e A lanterna A lanterna A lanterna A lanterna ilumina o caminho A lanterna ilumina o caminho O guarda-chuva O guarda-chuva protege a cabeça ponto O guarda-chuva protege a cabeça ponto The machine A máquina A máquina The machine milks cows. A máquina ordenha as vacas. A máquina ordenha as vacas. O moinho 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 O moinho